Gente, amanhã é dia 19 de agosto. O Noah completa 11 meses e nós chegamos ao último mês-versário do Noah, tá? Vamos comemorar hoje, domingão, né? Ele já tá na abacaxi, ó. Eu nunca comi abacaxi de manhã. E eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. Os outros 10 meses dele, o mês-versário, eu e o Gui, nós que escolheram o tema. Era assim, era a nossa diversão, o tema no mês-versário dele, né? Esse mês, o último mês, nós fizemos diferente. Vai ser um tema, uma coisa, assim, que ele ama muito, que é a marca registrada do Noah. E aí, eu vou perguntar pra vocês. Qual tema vocês acham? Qual tema vocês acham que será o mês-versário do Noah? Posso dar uma dica? Não, não. Deixa eu dar uma dica. Não, não, não dá dica, não dá dica. Ai, vai ficar lindo. Ele ama, ele pega assim, aí sai correndo.